Eu amei, e amei, ai de mim, muito mais do que devia amar. E chorei, ao sentir que iria sofrer, e me desesperar. Foi então, que da minha infinita tristeza, aconteceu você. Encontrei, encontrei, em você, a razão de viver, e de amar em paz. E não sofrer mais, nunca mais. Porque o amor é a coisa mais triste, quando se desfaz. Encontrei, em você, a razão de viver, e de amar em paz. E não sofrer mais, nunca mais. Porque o amor é a coisa mais triste, quando se desfaz. O amor é a coisa mais triste, quando se desfaz. Um cantinho, um violão, este amor, uma canção. Pra fazer feliz, a quem se ama. Muita calma pra pensar, e ter tempo pra sonhar. Da janela, vence o corcovado, o Redentor que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim. Até o apagado, a velha chão. E eu que era triste, descrente desse mundo...